Vamos para mais um Super Fight pra você amigo assinante do Bande Esportes. Ronaldo Souza, o Jacaré. Contra Delson Heleno, que é o pé de chumbo. O Ronaldo Souza com o kimono branco. Olha só o pé de chumbo, hein? Que lindo o impulso, oi. Foi o Morote, oi. Na guia, ele pegou a bela cruzada. O Jacaré já abre os dois primeiros pontos. Mas seria um ipão também, se fosse um judô, hein? Com certeza. O Jacaré, que é tricampeão mundial, tricampeão brasileiro. Pé de chumbo, que é bicampeão mundial e bicampeão pan-americano. É, estreia do Jacaré na faixa preta. E vem com tudo aí, já dando um excelente Morote, seu Inaguer. Abrindo dois pontos no placar. Super Fight pra você. Black Belt 2003. Categoria meio pesado. Até 85 quilos. O Jacaré que é tido como um fenômeno aí, então, do Jiu-Jitsu. Já estava esperando essa chegada na faixa preta. Ele ganhou peso absoluto na faixa azul, no mundial. Peso absoluto na faixa roxa. Peso absoluto na faixa marrom. E ficou mais um ano na faixa marrom. Ganhou peso absoluto na Copa do Mundo. E peso absoluto no mundial. Na CBJJ. Quer dizer, ó, bota mais o joelho na barriga. Faz mais dois pontos. Não teve a passagem de guarda, porque já caiu o passado. Abre 4 a 0 no placar. O Jacaré. Vem com tudo aí já, mostrando que a faixa preta demorou pra chegar. Já estava mais do que na hora. Saiu o Jacaré de kimono azul. E o pé de chumbo de kimono branco. E o Jacaré está enfrentando nada mais nada menos que o pé de chumbo. Renomadíssimo faixa preta. Não é qualquer um, não. Apesar de estar mostrando superioridade, está pegando um dos tops da categoria. Olha só. Enchisa ali. Um bom estrangulamento, hein? Enchisa ali. Está muito justo esse estrangulamento. Olha só que vai fazendo força o Jacaré. Será que nós teremos finalização? Veja como está enchendo o estrangulamento ali do Jacaré. Vai pondo pressão pra cima do pé de chumbo. Ô, luta bonita. Vem a vantagem. Nossa, muito bem encaixado o estrangulamento. Vai vencendo por 4 a 0. O Ronaldo Souza, o Jacaré. Estreando na faixa preta e no desafio Black Belt. Jacaré de azul. Pé de chumbo de branco. O Jacaré que representa a cadeia Master. E o pé de chumbo do clube Pitbull. O pé de chumbo do Rio de Janeiro e o Jacaré do Amazonas, de Manaus. Aliás, temos outro atleta de Manaus muito bom também, né? É o Bibiano Fernandes que também deu show aí nas três edições. Manaus é o segundo polo do jiu-jitsu mundial. Primeiro Rio de Janeiro, depois Manaus e São Paulo agora logo em seguida. Manaus que tem grandes atletas aí, Saulo Ribeiro, Valide Desmarriu. Agora o Jacaré aí, Bibiano nessa nova safra. Opa! O Brasil inteiro, hein? É o Brasil inteiro, consegue mais dois pontos numa queda. O Jacaré, contra-ataque do Jacaré. Fantástico! Quando tudo indicava que ele ia tomar a baiana, ele conseguiu varrer por dentro ali com meio ultimata. O filho mais dois pontos. Ele vai tentar a passagem de guarda. Mais uma vez o juro na barriga, pé de chumbo defende bem. Então vai voltar pro centro agora. É o Brasil inteiro acompanhando mais uma grande final do Black Belt 2003. Grande abraço pra você de Manaus. Com certeza, sintonizado no Bande Esportes. Vai vencendo esse aí, ó. De azul, Ronaldo Souza, o Jacaré. Deve ter. Dado uma desgastada ali na pegada, quando ele traciona um forte o estrangulamento. Que eu tô acompanhando aqui, ele tá batendo bastante no antebraço direito, o Jacaré. O tempo inteiro ele tá dando umas batidas no antebraço. Deve ter dado uma travadinha ali da pressão que foi grande. Que ele quase definiu o combate. Ele já alongou, já bateu umas três vezes no braço. Vai vencendo por seis a zero o Jacaré. Passamos da metade da luta. E o pé de chumbo aí tem que tomar uma iniciativa. Mas tomar uma iniciativa sem tomar o contra-golpe do Jacaré. O pé de chumbo tá tentando entrada nas pernas. O Jacaré já tá ficando bem abaixado, que dificulta a eficiência desse golpe. Agora o Jacaré, já com o domínio do pano, com o domínio do kimono, já leva vantagem na troca em pé. Como já mostrou anteriormente, aí tem um judô bom. Ó, já pegou cruzada na gola de novo. Pode tentar um outro Moroteceoi. Moroteceoi Nage. Ele pega a gola cruzada. Aquilo ali preocupa o adversário tanto com a entrada de queda, quanto o estrangulamento cruzado que ele fez. E quase conseguiu a definição do combate. É que o pé de chumbo resistiu e muito, né? Porque quando ele entrou no estrangulamento, entrou ali no X, cruzado, começou a pôr pressão. Provavelmente o pé de chumbo tava com o queixo um pouquinho abaixado, não tava justo, justo, justo. Porque a pressão que ele fez, Fepa... Eu acho que ele aguentou de guerreiro, viu? Porque eu vi as veias da cabeça ali, tava bem... E ali não tem outro jeito, né? Se você aguentar de guerreiro, dorme depois. Apaga, apaga. E conseguiu... Você vê que ele... Depois que ele defende, que ele consegue sair do estrangulamento, ele dá uma boa de uma mexida no pulmão, que foi por pouco ali, que ele não pediu pra parar. Ou apagou. Pode ser que no início da posição ainda não estivesse tão bem encaixada, por isso que ele ganhou um tempinho ali. Existem dois tipos de estrangulamento, Fepa. Um que corta, pega aqui nas veias do pescoço, e o outro na passagem de ar, né? Exatamente, é o sanguíneo e o de oxigenação. Ambos causam o desmaio, né? Se o atleta não desistir a tempo. Essa mão não pode tirar daí. Ó, lembra? Lembra? Se liga, hein? Vai vencendo o jacaré, vai vencendo. Mais uma luta. É a grande final, meio pesado até 85 quilos, Black Belt 2003. Esse é o Super Fight. Já tivemos um. Que foi a vitória do macaco pra cima do Godoy, na decisão do árbitro. Eu não sei, não, se nós não poderíamos ter uma revanche, Fepa. Inclusive, os atletas já me procuraram, né? Durante o evento, já pedindo que tivesse a revanche. Só que o que foi acertado até então, que essa revanche vai ser a última luta do Black Belt 1, de março de 2004, e não terá limite nem de tempo e nem de pontos. É até finalização, pra não ter polêmica. Até finalização. Fez bater, ganhou. E fez bater, continua. E pro amigo do Band Esportes, que acompanha e curte o jiu-jitsu, sem limite de tempo, que o Fepa quer dizer, não são 10 minutos, depois mais 10 minutos, depois mais 10 minutos, se termina a luta. Por decisão do árbitro, depois de 3 tempos extras. Não. Se eles precisarem ficar aí, uma hora e meia, duas horas, até finalizar, vão ficar. Exatamente. E aí que eu acho que é o certo também, Fepa. É até finalizar, ou até um dos dois desistir. Por não aguentar mais de preparo físico, não sei. Pedir pra parar. Tem que pedir pra parar. Bater, aí não vai gerar polêmica sobre se a decisão do árbitro foi certa ou errada. Não teremos árbitro. Essa que é a verdade. É. Vai ter o árbitro só pontuando ali, pra saber quem tá melhor no combate. Mas não... Ele não vai poder... Não tem tempo. Decidir. Távamos caminhando aí para o final da luta. Vai vencendo o Jacaré. Uma excelente estreia, hein? Na faixa preta. Estamos no minuto final. Vai vencendo por 6 a 0. É a primeira edição do Black Belt. Em 2004, teremos a segunda edição. São três etapas. E os vencedores da final de 2003, que é essa que você, amigo assinante do Bande Esportes, está acompanhando conosco, já estão pré-classificados para a primeira etapa. Lembrando que cada etapa paga 2 mil reais em dinheiro para o vencedor e 500 reais para o perdedor. Ou seja, o vencedor das três etapas pode ficar até com 6 mil reais. Eles se abraçam ali. Final de luta vence o Jacaré. E agora, como característica, ele faz a imitação do Jacaré. E todas as lutas que ele acaba. A super fight. Ronaldo Souza. O Jacaré. Está aí vencendo. Na categoria meio pesado, vencendo a pé de chumbo. Vamos ao resultado oficial. Está aí vitória do Jacaré. Beleza. Estreando na faixa preta. Tem futuro, viu, Fepa? Ah, isso aí tem passado, presente e futuro, viu? Leva tudo. Olha que lindo. E bom, né? Ah, e bom. E bom. Olha só. Bateu de costas. Que jogo de quadril dele, hein? Maravilha, maravilha. Você, amigo assinante do Bande Esportes, acompanhou a grande final do Black Belt 2003. E para 2004 promete muito, Fepa. Exatamente. Já tem vários desafiantes aí mandando seus currículos. E as feras estão aí. São esses daí que devem cair. Que tem que cair. Né?